e aí e aí e aí e aí e aí com mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal segue nossos redes servidor aqui ó sendo lado do vídeo hoje é o vitor depressivo que tomou vacina mano cara já já é derrotado ainda mano já sabe né e mano o milagre não mas a única alternativa conseguimos achar o pneu até travou o celular achamos o pneu aí você vai falar como assim mano levei lá no vieram aí velho você tem algum pneu que cabe nessa bairro nessa bairro nessa roda 24 só que é maior aí olhou lá nenhuma tá bem viu os comentários mano tem uns pneu que não tem arame aí pá tô ligado que até mate o nome tava vendo lá só que infelizmente mano só tem paro 29 e se não me engano 26 24 não existe e mesmo se existisse mano era de cravo tá ligado precisava pneu mais liso possível o aluxo também sabia que tem de ferro mesmo nessas rodas pá ou de outro material que eu esqueci que ela falou mas mano só tem para 29 também e 26 talvez 20 20 tem bastante tema tem a lembrando falando de 20 eu vi outro comentário também lucas tem cadeira de cadeira tem roda de carrinho de sorvete mano aos cara falou isso eu fui lá pesquisar sem verdade não infelizmente o tamanho é aro 20 primeiro eu não achei 24 mas acho bem difícil uma bola de sorvete não usar roda desse tamanho mas a maioria 20 e minha minha bike é 24 teve que ser logo a paz difícil e a única que mano chega perto de um 24 é esse 24 eu acho que é vírgula 8 se não me engano ouvi ou 7 alguma coisa assim é o único que chega perto de aro 24 e qual o único pneu que tem para ela pneu de cadeira de rodas infelizmente mano é o único que achou ele só achou uma infelizmente mas é bom que pelo menos agora eu tô ciente que só vai existir pneu para de cadeira de roda né mano ou é maciço ou esse modelo que usa a câmera pesquisei na net mano olhei uns pneu lá tem muitos fininhos achei uns mais legalzinhos só que eu fiquei na dúvida que mano provavelmente é só foto e não é um site muito confiável mas acho que provavelmente lá na gringa deve ter bastante pneu assim mas infelizmente aqui não tem né mano mas boa parte de enrolação e mostrar detalhes aqui velho esse é o pneu tá até aqui ó cara carinha de cadeira de rodas aqui ó tá sem câmera ainda vamos colocar a câmera para ver se ele vai dar aquela engordada entendeu aqui tá sem câmera aqui ó levourinho normal você vê que aqui é rígido né mano aqui não tem jeito tem o ferrinho e cabe certinho né só forçar um pouco ele entra aqui que é óbvio né mano só que ó óbio aqui ó ele é fino né mano eu não gosto de pneu fim para quem não sabe gosto de pneu balãozão mas é o que tem para eu para hoje né mano vamos ver quando encher e minha outra preocupação mano em questão de durar né velho eu acho que não vai durar muito não mano como ele é feito para ganhar de rosa que ele de rosa não pega muita velocidade e não anda como uma bike anda né velho de distância então eu não sei se vai durar muito que é bem mole a borracha vamos ver né e cima é um pouquinho de cravo não tem jeito mas pelo menos ele é companhia também não e naquele quadradão muito mas tá aí infelizmente só teve um pneu mas vou dar uma pesquisada na net para ver se acha a mesma medida de pneu até tá precisando achamos lá mas não é lá essas coisas mas que seja assim que deu pra cadeira de rodas então lado grau vou pegar a câmera aqui mano que é para o 24 normal será que vai dar aqui eu não sei mas bota está né você sabe bom colocar a câmera aqui ver se ele dá uma engordadinha mais ver se você não vai explodir e eu vou decidir um bagulho aqui você vai ter que me ajudar mano vou ver primeiro se com a câmera ele vai me convencer a mais colocar na bike ou não então bora lá pegar a câmera aí galo do grau coloquei depois de 300 dias aqui mano lembrando que o a câmera é para 24 normal né assim se perdeu a câmera desse tamanho todo e bora encher para ver se vai dar certo não não sei nem falar mais só a gente cura e mano ele deu uma engordadinha mais todo torno que isso não sei porquê não todo jeito o mano vamos pegar a bombinha aqui a garra do grau não mudou nada triste 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 não cai ficou melhor sózinho aqui sem pneu né mostrar aqui ó e não dureceu mais não é ruim que mano você olha de trás assim velho é muito horroroso é muito fininho e aí essa bike aí vai correr é não vai correr aí galo do grau tá aí mano mano o pneu quebrar quebrar como assim a roda quando corre aquela nossa louco agora grado grau vamos fazer o que vou pegar minha bike colocar aqui do lado e colocar esse pneu para vocês verem como vai ficar e depois aproveitar que a dourada tá aqui e vou colocar nela porque mano é aro 24 para quem não sabe eu quero montar eu quero montar ela 24 lá aí essa aqui ia ser para azul e as roda da azul e a paquera para o projeto continuar só que aí deu todo esse rolo que eu tô pensando aqui mano já que eu não fiquei no agrador muito pelo fato de estar muito fino provavelmente vai vir para aquela bike ali ó a opinião vai ser de vocês mas antes vou pegar a bike azul só para nós ver como ia ficar aí galo do grau tirei aqui mano olha a diferença velho é metade ó mostra aqui ó a metade pneuzão balão além do seu pneu balão a v max já é larga em si né mano deixa o pneu mais larga ainda eu já testei essa folha é mais fina que a v max e mano cai o resultado de diferença eu vou colocar ela agora aqui ó vocês verem como fica a galo do grau tá aí mano pneuzinho fininho olha que engraçado né se o pneu fosse maior ia pegar peraí que enroscou tudo aqui mano aí ó ficou pertinho para ver como ele é bem maior né mano a outra parte aqui ó já é só mas tá aí o que matou mano foi igual falei né pneu fininho fica muito feio parece uma carroça fica magrela ó a diferença do pneuzão ó é louco ia ser chique se aqui fosse essa roda nos pneu 3.0 né mano mas felizmente não deu né mano e provavelmente mano vou jogar ela lá agora vamos fazer esse teste pegar essa roda e colocar ali para nós ter um exemplo agar do grau interessante ainda vai ser douradão aí ó casal da preta aquela cara não vai ser assim dourado aqui tá estranho mas mano é que eu vou arrancar a roda agora para mim ter a certeza mas o que eu falei na verdade tá vendo que a roda vai preencher aquele vão tá tendo na 20 aquele buraco lá qual é o buraco tá tendo cara que vou colocar rabetinha de mob e tudo mas mesmo assim vai ficar um vão e com a roda maior ele preencheu ó é interessante acho que vou tirar essa roda só que o problema o que o freio né como vou tirar a roda com esse freio aqui ó tá bem no meiozinho comenta aí coloca essa roda nela ou não mano coloca na azul vixe não na azul não e outra coisa mano não sei o que eu ia falar bugou mano interessante ficou mano já que pra pensar já que eu gastei aqui dinheiro pra caramba essa roda já pumba aí né filhão o negócio tem que fazer um bagulho vou fazer rapidinho só pra me ter a certeza agarra do grau mano esquece a parte da frente já ficou da horinha eu achei pelo mesmo ó vai ter crescendo eu falei um pouco não é nem muito não os quatro dedos tá bom ó vai ficar bem no meio aqui ó isso aí tá pegando e a altura que eu falei mano ó ficou legal velho só o pneu que é fino né mano mas fazer o que não dá pra ter tudo né mano traga que aqui vai ficar mais alto um pouco ó que tá abaixo aqui vai descer mais aí vai dar mais distância isso aqui ó vai acompanhar né então vai vir mais pra cá aí depois só colocar essa peça aqui ó nesse furo vai ficar mais bonito tá mó estranho aí tá muito pra dentro aqui ó a suspensão aí como aqui vai alongar depois vou colocar nesse segundo furo aí fica mais bonitinho cara ficou engraçado velho ó vai ter uma noção mano vai ficar é o motorzinho ali e macho aí vai ter a roda da frente podia pegar a roda da frente também né mas tá bom né então pra nós fazer no próximo vídeo tem um gado grau o que é que vocês comentem aí mano essa roda aí coloca mesmo na bandene aí ó aí depois eu pintaria de preto preto brilhante não ia deixar assim não e esse foi o pneu né pneu que dá pneu de cadeirante vou dar uma pesquisada pra ver se acha mais pneu lá mas não vai fugir daqui que vai mudar essa desenho entendeu mano então gado grau vou finalizar o vídeo por aqui espero que tenha gostado é nóis falou até o próximo vídeo